Olá galerinha do youtube, aqui do meu apiário, fazer uma experiência também de favo no vidro vou introduzir uma melgueira nesse enxame aqui, essa aqui já está com uma melgueira eu vou punhar o favo no vidro nela, eu não tenho tela excluidora, aí talvez a rainha não sobe vai estar uma melgueira aqui para ela, talvez ela não sobe para cima, mas se subir também fazer postura, espera as cri nascer e ela preenche do mel, só fica um favo meio feio, meio escuro mas acredito que ela não vai subir para cima não, aqui está o fumigador, aqui está o vidro 12, cabelo 12, só com vidro maior, bem grande, serinha aqui, vamos ver o que vai dar, é pessoal, isso aí o enxame que já recebeu, melgueira, gostoso, conseguindo gravar para vocês, não tem tripé segurar o celular, controlar a fumaça e gravar é difícil, agora eu vou apanhar nesse enxame aqui pessoal, o favo no vidro, vou abrir a caixa aqui para mostrar para vocês, tem esse enxame vamos ver como é que está a primeira melgueira vou mostrar um quadro para vocês, já está tudo cheio pessoal, quase, pelo menos quadro do meio já, está bonito, mas se eu consigo tirar aqui, eu não tenho só quadro, ai pessoal chique pessoal, vou introduzir agora, os vidros aqui, pouca volta, colocando aqui pessoal, 12, o chave está muito bravo, vamos lá pessoal, finalizando o vidro aí, apanhado aí, os vidros, o chave está bem bravo, hein, mas valeu pessoal, todos com Deus vamos lá, vamos lá, vamos lá